lupa1.com.br E pra encerrar, portanto, a tribuna, como você já sabe, o fato Lupa 1, com Gustavo Almeida. A informação que você precisa saber, na hora certa, com quem tem a informação correta, Gustavo Almeida. Qual é o fato Lupa 1 de hoje? Olha, Tony, o Supremo Tribunal Federal vai retomar, no próximo dia 23, o andamento de um inquérito contra o senador Ciro Nogueira, aqui do Piauí. O senador e outros dois membros do partido dele, o Progressistas. É aquele inquérito onde o senador e mais esses dois aliados dele são suspeitos de tentar abafar uma testemunha. Você lembra daquele caso de uma investigação? Eduardo da Fonte. Eduardo da Fonte, exatamente o deputado também. o Márcio Junqueira, deputado federal do Progressistas. Eles teriam tentado comprar o silêncio de uma testemunha, inclusive foi incluída... Era motorista, salvo engano. Era motorista. Ele tinha sido motorista, assessor. Era assessor do senador. É. José Expedido Rodrigues Almeida. Confusão na época, e depois tudo se acalmou. Parece que estava tudo travado. Está voltando, então, né? Está voltando. O Supremo vai retomar... O ministro Gilmar, né? O ministro Gilmar mesmo. Gilmar mesmo. Caso de 2016. 2016. Praticamente cinco anos depois. Vamos aguardar e ver o resultado disso aí, né? Com olhar bem atento. Esse foi o Fato Lupa 1 desta terça, dia 16 de fevereiro. Mais detalhes no lupa1.com.br. Estamos chegando ao final desta edição da Tribuna Piauí pela Band. E você sabe, amanhã estamos de volta logo após o jogo aberto Piauí com o Luan Leal e o professor Galvez, toda a equipe de esportes da Band. Vem aí Sabores, vem logo em seguida o Melhor da Tarde, vem o Datena com o Brasil Urgente, vem o Band Cidade, Jornal da Band e a linha de shows da Band. Nós voltamos amanhã. Boa tarde. Obrigado, Gustavo. Boa tarde, ministro. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.